Eu juro porque eu não entendo, nossa, olha como já começa né, eu não entendo porque que vocês pedem pra eu jogar jogo de terror, mano Esse jogo contém flash, não deu nem tempo de eu ler, eita, continue? Mas eu nunca joguei Ow Insanity The Asilo, vamos ver, opções Look Up é W, S é Look Down, Space, Flash Light e Power Up é Tab Tá, beleza, 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 continue Continue não, era New Game, mano, eu apertei errado Nossa, é muito alto, mano, é muito alto Nossa, tu tá, não, 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 não Meu Deus Fecha isso daqui, mano Nossa, mano Meu Deus Como que eu volto? Como que eu volto? Meu Deus do céu Mano, é tipo um FNF, velho Nossa Senhora, eu vou me cagar nas calças Eu vou me cagar nas calças Eu vou me cagar nas calças Meu Deus do céu, mano Nossa, eu vou me cagar nas calças Nossa, mano Meu Deus, mano Nossa Senhora Nossa Senhora Calma, muita calma nessa, mano Muita calma nessa hora, galera Vamos ver o que tá acontecendo aqui Vamos olhar se tem alguma coisa aqui Era pra ter alguma pessoa presa aqui, não era? Ou não? Câmera 2 não tem ninguém Câmera 7 não tem ninguém Câmera 1 não tem ninguém Beleza Câmera 3 não tem ninguém Câmera 8 não tem ninguém Câmera 4 não Iiiiiiii Iiiiiiii Oh Sumiu Meu Deus do céu Sumiu, 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 sumiu Sumiu o bichão Sumiu o bichão Meu Deus Nossa, sumiu o bichão Nossa, sumiu o bichão, galera Sumiu Ai Ai Mano, será que eu fecho? Será que eu fecho as portas? Mano Será que eu fecho a porta, velho? Calma Câmera 9 Não tem nada Câmera 11 não tem nada Câmera Eu tô estudando o passo, velho Nossa, mano Meu Deus do céu Isso aqui é o olho dele? Nossa, ele tá aqui Ele tá aqui Fecha Fecha a porta Fecha a porta Fecha Fecha Ai Ai Fecha Nossa, mano Nossa senhora, mano Nossa senhora, velho Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Ele não vai embora? Nossa, mano Ele não vai embora? Como que eu morri? A porta tava trancada Como que eu morri? Como que eu morri? Você não fechou a outra porta Eu tinha que ter fechado a outra porta Estou me ligando Eu não sabia que eu tinha que ter fechado a outra porta Como que... Mano, ele entra pelas duas Não Não tinha ninguém na outra porta, velho Não tinha Tinha? Eu não vi, mano Ah, mano My bad My bad My bad Pera, pera Vamos passar primeiro da primeira noite, mano Vamos passar primeiro da primeira noite Eu confio, galera Eu confio Quem confia, tinta um Quem não confia, tinta a capa Que é pro copo-cupo, mano Bora Meu Deus do céu Quase me borrei nas calças, mano Beleza, mano Mano, esses negocinho que fica voando aqui É porque o bicho tá aqui já, mano? Ou não? Acho que não, né? Beleza Não tem ninguém aqui Quando eu fico usando a câmera Eu gasto a bateria? Não, né? Quando eu tô na câmera Gasta a bateria? Não Mano, meu Deus do céu Ah, aperta espaço Aperta espaço E liga a luz desses locais Vixe Apareceu Apareceu o bichão Ah, mano Que da hora Tá, apareceu o bichão Beleza, beleza, beleza Ah, ele andou, mano Ele andou, galera Ele andou Ele andou, ele andou, ele andou, mano Eu escutei passos Ah, eu tô escutando Nossa, eu tô escutando o passo, mano Ele andou, ele andou Ah, ele tá aqui Ele tá aqui Tem dois Tem dois Tem dois na câmera três Ó, tem um aqui E um aqui, mano Câmera oito Nossa, eu tô escutando eles Nossa, mano Eu tô escutando eles andarem, mano Mano, e como que eu fecho a ventoinha, mano? Como que eu fecho a ventoinha? Câmera 1 Ai, ai, fecha Fecha, fecha Corre Corre, 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 corre Fecha, fecha Ai, pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Ah, vai Vai Fecha a porta Beleza Tô seguro Como que eu fecho a ventoinha, mano? Como que eu fecho, mano? Ó, ele tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Eu preciso saber como que eu fecho a ventoinha aqui em cima, mano Senão eles vão me pegar, mano Eles vão me pegar, mano Tem como fechar? E esse de cima aqui, mano? Como que eu fecho? Tem como fechar esse daqui de cima ou não? Fora embora, eu acho Deixa eu ver Não tem nada do lado esquerdo Nem do lado direito Beleza Já dá pra gente Beleza Bora, 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 bora Abrir aqui Ai, fecha Meu Deus Isso aqui pode deixar aberto Eu acho que ele foi embora Foi embora Boa GG GG, GG Vamos ver, vamos ver Câmera 7 Não tem nada Câmera 1 Não tem nada Boa, 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 boa Acho que não tem como fechar A ventoinha O que aconteceu? Tá, aqui não tem nada Volta Beleza, não tem nada Mano, eu tô escutando muito passo, velho Eu tô escutando muito passo, galera Aquilo ali é um olho lá no final, ó Vocês tão vendo aqui, ó Ó Tá vendo? É um olhinho, não é? Meu Deus do céu Calma, deixa aberto Vamos poupar um pouco de energia Nossa, meu Deus do céu Calma Ai Nossa senhora, mano Meu Deus É um olhinho Era um olhinho Era um olhinho Era um olhinho Eu falei que era um olhinho Nossa, mano Vamos ver Câmera 7 Ai, o da direita 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 Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ó, o olhinho Olha o olhinho dele lá Vem Vem Ué, cadê ele? Ai Nossa Nossa senhora, mano Nossa senhora Aqui, eu acho que eu posso abrir já Beleza Boa, 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 boa Boa, boa Nossa, mano Quase, velho Quase, mano Vamos ver Do lado esquerdo Tem alguma coisa? Nada Beleza Acho que ele foi embora O da direita Deve ter ido embora Mano A gente vai conseguir Passar da primeira Mano, a gente vai conseguir Passar da primeira noite, galera Confia Ai Ele tava escondidinho, mano Mano do céu, velho Nossa, eu tô quase me borrando, velho Eu tô quase me borrando, mano Vou voltar pra cá Vamos ver Lado esquerdo Não tem nada Câmera 2 Não tem nada Câmera 3 Não tem nada Beleza GG Olhinho, olhinho Olhinho lá no fundo Olhinho lá no fundo Olhinho lá no fundo Tranca essa porta Volta Já podemos abrir essa Nossa, mano Vai acabar Vai acabar Vai acabar a nossa bateria Nossa, vai acabar, galera Vai acabar a bateria Nossa, aquela porta lá Já tá acabando a bateria, mano Nossa, mano Nossa, o bichão tá aqui Meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Nossa, vai dar ruim Vai dar ruim Hum, vai dar ruim Vai dar ruim Mano, vai dar ruim 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 Ai, meu Deus Sai daí, bicho Você tá gastando toda a minha energia da porta, mano Meu Deus do céu, mano Nossa, mano F Vai de F, galera Vamos de F Mano, já era Nossa Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora O outro tá aqui Ai Ai Calma Mais um segundo Eu aguento mais um segundo Eu aguento mais um segundo Eu aguento mais um segundo Calma 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 Quando ele vir, eu fecho Ai Nossa senhora, mano Beleza Nossa senhora, mano Olha a máscara ali, velho Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Abre Ai Ai, tá aqui Ai, tá aqui Ai, tá aqui Nossa, nossa Mano, que tenso Não acaba essa primeira noite Nunca Não acaba Ixi Olhinho lá no fundo Olhinho lá no fundo Calma Ele foi embora Da direita Da direita Foi embora Ah, ele tá aqui Tá aqui Perto 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 Ai Nossa Vou da esquerda Vou da esquerda Tá ali 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 Ai Boa 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 Let's go Vixe Já era, guys Já era Acabou a bateria E agora? E agora? Agora é F? É F? Nossa, mano Nossa, mano GG Passamos a primeira noite, galera Passamos a primeira noite Quem duvidou? Quem duvidou? GG, mano Eu nunca duvidei Nunca duvidei, mano GG, mano Night 1 Let's go, guys Let's go GG demais, mano